Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Lima, sou tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância magnética, sou professor do SENAC e da UNIP. A gente vai começar o nosso evento, né? Deixa eu colocar um laser aqui, ó. A Maratona Radiologia do Bem, aonde serão disponibilizadas diariamente uma aula no nosso canal aqui do YouTube. Então, em comemoração ao mês da radiologia, a gente vai estar disponibilizando essas aulas. Convidamos alguns profissionais da área da radiologia, então teremos aulas de diversos temas relacionados à área da radiologia, tá bom? Toda segunda-feira, em nosso canal do Instagram, a gente vai estar fazendo um sorteio também. Tudo isso em comemoração ao mês da radiologia. Então, parabéns a todos os profissionais das técnicas radiológicas, tá? E essa ação social, ela tem como objetivo ajudar as crianças de um orfanato. Então, quem puder contribuir a um valor simbólico de 30 reais, esse valor vai ser revertido para a compra de um brinquedo e para organizar uma festinha de Natal aí para estas crianças. O André já se comprometeu, né, em se vestir de Papai Noel, para a gente fazer a entrega desses brinquedos. Quem puder contribuir, fica à vontade. Se você também não puder contribuir, não esquente a cabeça. Aproveite todo o conteúdo, absorva muito conhecimento neste mês, tá bom? Aqueles que puderem contribuir em gratidão, a gente vai enviar o certificado de participação da Maratona da Radiologia do Bem. É um certificado de 30 horas referente a todas essas aulas que estaremos disponibilizando aqui no mês de novembro. Bom, então sejam todos bem-vindos. Quero agradecer também o apoio do Alex, da MR Insight, do professor Paulo Henrique, da Doutor Ensino e PHD Eventos. Quero agradecer também o Vinícius, da EAD Plus, professor Carlos Sampaio, da CTDI, e agradecer a Paula e a Giovana da Primo Rádio. Muito obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho, por vocês estarem nos apoiando nesta causa e vamos de aula. Espero que vocês gostem da nossa primeira aula, ok? Eu vou falar para vocês uma aula de anatomia radiológica da coluna cervical, tá? É uma aula relativamente simples, mas eu quero passar algumas dicas básicas, porém muito importantes para o seu aprendizado em relação à anatomia radiológica ou para você interpretar o exame que você fez lá no dia a dia, na sua rotina do raio-x. Então eu vou focar na aula de hoje em anatomia radiológica da coluna cervical. Quando a gente vai fazer um raio-x, independente de qual área anatômica seja, é muito importante que a gente saiba qual é a indicação médica. Então a clínica do paciente sempre será soberana para a realização de uma radiografia ou de um exame de imagem. Então eu preciso pegar a ficha desse paciente e saber qual é a indicação para a realização ou solicitação de uma determinada radiografia. Então, basicamente, o que a gente vai ter de indicações para a realização de um raio-x de coluna cervical? O paciente pode ter tido algum trauma, cervicalgia, uma dor constante, região cervical, incapacidade funcional, diminuição do grau de mobilidade da região do pescoço e, por último, a questão de tumores. O que é uma rotina de estudos radiográficos de coluna cervical? Então o médico, para um estudo de rotina de coluna cervical, basicamente ele vai pedir a solicitação dessas três radiografias, dessas três incidências. Uma incidência em AP, ântero posterior, uma incidência em perfil, ou lateralizada, né? E a última incidência, alguns locais pede como parte da rotina, uma incidência chamada de TO, uma incidência transoral. Essa TO a gente chama também raio-x de boca aberta. Daqui a pouco eu vou explicar alguns detalhes do porquê de cada uma destas incidências. Então, para um estudo convencional, para um estudo básico, um estudo de rotina da coluna cervical, iremos realizar basicamente essas três incidências. AP, perfil, e A, TO, a transoral. Professor, só existe esses posicionamentos da coluna cervical? Não, existem muitos outros e eu quero mostrar para vocês as principais incidências complementares. Se fez essas três incidências de rotina e o médico quer complementar um estudo radiográfico da região cervical, ele pode solicitar as incidências oblíquas, então a gente vai ter um total de cinco incidências, faço as três de rotina, mais uma oblíqua direita e uma oblíqua esquerda. Professor, em qual situação o médico vai pedir uma radiografia da coluna cervical em oblíqua? Quando ele tiver a finalidade desse exame ou quando o médico quiser avaliar as articulações interapofisárias e os forames de transições? Então, se o médico quer avaliar articulações interapofisárias e os forames de transições como complemento da nossa rotina, ele vai solicitar as incidências oblíquas. Lembrando que uma incidência oblíqua sempre será uma incidência de caráter comparativo. Eu tenho que fazer uma oblíqua para o lado direito e uma oblíqua para o lado esquerdo. Existem mais duas outras incidências complementares que, de certa forma, é pedido, é solicitado com frequência para estudo dessa região, quando o paciente apresenta alguma dificuldade de imobilidade da coluna cervical. Então, a gente tem o raio-x funcional ou um estudo dinâmico de coluna cervical. A gente continua no estudo aqui com cinco incidências, as três de rotina, e a gente vai acrescentar mais duas incidências complementares movimentando a região cervical. Então, a gente faz uma incidência em hiperflexão e a outra incidência em hiperextensão. A finalidade dessas movimentações é avaliar o grau de mobilidade e o alinhamento da coluna cervical. Porém, para a gente realizar e avaliar posteriormente a imagem que a gente fez lá no raio-x, a gente tem que ter um bom conhecimento de anatomia radiológica. Então, a gente vai abordar a anatomia radiológica da coluna cervical. E, para esse estudo, a gente tem que seguir alguns critérios de avaliação. Eu tenho que ter um senso autocrítico daquilo que eu estou fazendo para eu ter alguns parâmetros como referência para saber se está correto ou não. Então, a gente usa alguns indicadores para se basear nesses critérios de avaliações. Ou seja, eu tenho que ter uma sistematização para avaliar uma radiografia. E essa sistematização faz parte de um método. Eu preciso ter um método para estudar ou para avaliar. E aí, muitos alunos acabam me perguntando, até com uma certa recorrência, professor, como eu decoro a anatomia? Na verdade, a anatomia a gente não decora. A anatomia a gente aprende. E a gente aprende através de um método de estudo, seguindo uma sistematização, usando de alguns critérios de avaliação. Se eu tenho isso bem definido na minha mente, automaticamente eu consigo expandir os meus conhecimentos e ter um maior aproveitamento daquilo que eu estou estudando. Então, eu vou te passar uma dica de um método que eu desenvolvi de estudo. Os alunos têm aplicado isso na prática e têm tido muitos resultados positivos. Então, qual que seria esse método? Qualquer imagem de raio-x que você for avaliar, se você usar esse método, chamado de método PET, automaticamente você vai ser mais assertivo na sua avaliação e, principalmente, você vai desenvolvendo um senso autocrítico em relação aos exames que você está realizando. Professor, o que significa esse método PET? Esse método PET é um sistema de estudo, onde a gente vai se apegar em três pilares importantes relacionado a um estudo radiográfico e eu vou seguir esses três pilares, automaticamente eu não vou me perder no meio do caminho referente a essa avaliação. Então, o P vem de posicionamento. Eu tenho que realizar o raio-x de acordo com a solicitação médica. Por exemplo, pedir uma coluna cervical em AP. Desse posicionamento em AP, eu avalio duas coisas. A posição solicitada e a posição específica do corpo do paciente. Então, o paciente pode estar em AP, mas ele pode estar com a cabeça inclinada para a direita, inclinada para a esquerda, inclinada anteriormente, para trás. Então, o posicionamento do corpo do paciente é muito importante para a gente manter uma imagem com qualidade mediante a uma solicitação médica. Então, o primeiro ponto, quando eu pegar o raio-x da mão, eu vou avaliar se o posicionamento, se a estética desse posicionamento está correta. Segundo ponto específico do método PET, a gente vai avaliar as estruturas anatômicas. Não adianta eu fazer o posicionamento correto, com uma estética perfeita, sendo que eu cortei uma estrutura anatômica de interesse. Então, todas as estruturas anatômicas solicitadas pelo médico para uma determinada região, elas têm que obrigatoriamente estarem incluídas na avaliação do meu exame. Então, eu não posso cortar nenhuma estrutura que constitui a minha região cervical. E, por último, não mais importante, as técnicas KV, MA e MAS. Muitas pessoas, às vezes, acham que o raio-x é uma coisa muito simples, mas, na minha modesta opinião, raio-x é uma das modalidades de diagnóstico mais complexas que existe, porque eu dependo totalmente da capacidade técnica e operacional do meu colaborador, do meu profissional. E, se vocês repararem, uma coisa está ligada à outra. Aqui, eu dei três métodos, três passos, três indicadores para você seguir, mas esses três indicadores vão te dar referência para você saber. raio central, polimação, distância foco-filme, tamanho do chassi, estruturas anatômicas envolvidas. Então, reparem que um tópico está ligado a outro. Automaticamente, se eu erro uma dessas etapas, eu, de certa forma, acabo comprometendo toda a qualidade do meu exame. Então, daqui para frente, a gente vai se basear nesses três pilares, através do método PET, posicionamento, estruturas anatômicas e técnicas aplicadas, KVMA e MAS, para poder avaliar uma radiografia. Vou te mostrar como a gente aplica isso na prática. Vamos nessa. Aqui eu tenho uma coluna cervical, minha P. Reparem, um bom alinhamento da coluna cervical. Se a gente fosse um pouquinho mais detalhista, inclinasse um pouquinho a cabecinha do paciente para o lado esquerdo, a coluna cervical ia ficar bem mais alinhadinha. Mas o exame, esteticamente, está correto. Então, posicionamento do paciente correto. E aí a gente acaba agora usando algumas estruturas anatômicas como referência para avaliar essa imagem. Essas duas pontinhas que se projetam aqui lateralmente, eu vou colocar uma cor para você visualizar, isso aqui é o ângulo da mandíbula. Então, eu tenho o ângulo da mandíbula esquerda e o ângulo da mandíbula direita, bem simétricos aqui se projetando lateralmente na minha radiografia. Toda essa parte mais radiodensa aqui em cima, isso aqui é parte do osso hospital. Então, o osso hospital aqui atrás. Aí a gente tem as vértebras da regiões cervicais. Não vou entrar no mérito de realização do exame, distância foco-filme, raio central, se é perpendiculado, se é angulado, tamanho de chassi. A ideia aqui agora é falar da anatomia e alguns critérios de avaliações para avaliar essa radiografia. Então, aqui a gente tem ângulo da mandíbula, finalzinho lá do cital. Então, sempre a gente tem um pouquinho de sobreposição no começo da região cervical. Por isso que é importante a complementação, uma incidência em perfil, uma incidência em TO. São as incidências que a gente consegue visualizar sem essa sobreposição no começo da cervical. O que a gente tem de estruturas anatômicas se projetando lateralmente? Então, lateralmente, dos dois lados, a gente tem a parte dos processos transversos. No centro, sempre a gente vai ter essa sombra, via aérea, que parte de orofaringe e traqueia. Então, eu vou contornar a traqueia. E na lateral, a gente tem a parte dos processos transversos, aqui em vermelhinho para vocês. Então, eu já vi, via aérea, por isso que está mais pretinho. Lateralmente, parte de processos transversos. Aí a gente avalia os corpos. Não sinalizei todos, né? Mas eu vou avaliar o corpo das vértebras, de azulzinho. Nas laterais, fica a parte dos pedículos. E aqui é um detalhe interessante de região cervical. Se você reparar, principalmente aqui na parte superior de um corpo da vértebra, lateralmente, forma como se fosse uma espécie de um chifrinho. Isso aqui é chamado de unco-vertebral. Eu vou colocar uma cor verde aqui para vocês. Então, vou tirar e vou colocar. Então, essas pontinhas que se formam são chamadas de unco-vertebrais. lateralmente. Lateralmente. Teremos a parte dos pedículos se projetando lateralmente ao corpo de uma vértebra. E no centro, essa bolinha mais radiodensa, é a parte do processo espioso. Então, aqui a gente já viu algumas estruturas anatômicas da região cervical em uma vista em AP. A segunda incidência para o estudo de rotina desta região anatômica é uma incidência em perfil. Aí, no perfil, a gente consegue visualizar a primeira e a segunda vértebra cervical. No AP, na incidência em AP, a gente acaba tendo uma sobreposição. Vamos identificar algumas estruturas anatômicas desta região. Então, anteriormente, a gente tem aqui a mandíbula. Cabeça da mandíbula, que vai formar aqui a ATM, incisura e o processo coronóide da mandíbula. Aqui o ângulo da mandíbula. Bonitinho para vocês. Professor, por que deu essa sombra? A cabeça do paciente está discretamente angulada. Então, não gerou um perfil absoluto. Então, por isso que você acaba tendo essa sombra aqui no ângulo da mandíbula. Toda essa parte aqui em cima, a gente chama de base do crânio, né? Parte de osso occipital, parte petrose, parte aerada da mastóide, do temporal, né? Então, aqui base do crânio. E aí, a gente vai localizar as estruturas anatômicas da região cervical nesta vista em perfil. Então, encostando, se articulando com a base do crânio, na verdade, as massas laterais se articulam com os côndulos occipitais. A gente tem aqui o atlas. Articulando com o atlas, a segunda vértebra é o axe. Aí ele tem esse processo importante, que é o dente do axe ou o processo ondoltoide. Vou tirar e vou falar um pouquinho aqui da primeira vértebra. Essa é uma vértebra atípica, que ela não tem corpo, só vai ter as massas laterais e ela não tem processo espioso. Ela tem aqui um arco anterior com o seu tubérculo e ela tem um arco posterior também com o seu tubérculo. Então, essas são as estruturas anatômicas do atlas. Do axe, que é a segunda vértebra cervical, ela tem também uma estrutura anatômica única, né? Que é o processo ondoltoide ou dente do axe. Aí temos a parte do corpo, lâmina e processo espioso. A partir da terceira vértebra cervical, todas terão corpo, vermelhinho, C3, C4, C5, C6 e C7. E é muito importante, em uma radiografia, você sempre incluir a transição, ou seja, o início do próximo segmento. Então, eu tenho que pegar o comecinho das vértebras torácicas. Pode ser as duas primeiras vértebras torácicas ou, nesse caso aqui, só a primeira vértebra torácica aparecer. Então, temos, já em perfil, a visualização de todas as vértebras cervicais, das sete vértebras cervicais. Vamos localizar agora as outras estruturas anatômicas. Então, essa parte, como se formasse um triângulo de ponta cabeça, as articulações zigo-apofisárias. E a pontinha aqui atrás é o processo espinhoso, bífido, bipartido ou bifurcado, porque ele forma duas pontinhas. Eu deixei duas regiões anatômicas sem colorir. Aqui, entre as articulações zigo-apofisárias e o processo espinhoso, esse espacinho que ficou de cinza é a lâmina, lâmina vertebral. E esse espaço que ficou se projetando aqui na parte superior e posteriormente ao corpo vertebral, encostadinho na articulação, Isso aqui é parte do processo transverso e aqui é por onde a gente tem os forames transversos ou os forames transversários e é justamente o caminho que passa as artérias vertebrais. E as artérias vertebrais, quando chegam aqui na altura do forame magno, elas se unem, dando origem à artéria basilar. Essas duas incidências fazem parte da rotina de estudo da região cervical, uma incidência em apeio, uma incidência em perfil. Alguns locais para complementar o estudo de rotina da região cervical, pedem esta terceira incidência chamada de TO, ou raio-x da coluna cervical boca aberta. Então o paciente vai abrir a boca. Professor, por que o paciente tem que abrir a boca? Para tirar a sobreposição de maxila e arcada dentária superior e tirar a sobreposição da mandíbula com a arcada dentária inferior. Então, para que o dente, maxila e mandíbula não sobrepõem o começo da cervical, a gente pede para o paciente abrir a boca e entra com o raio bem no centro da boca do paciente. O que o médico quer visualizar nesta radiografia? Principalmente isso aqui, o dente do axe ou o processo ondontoide. Aí a gente consegue visualizar lateralmente massa do atlas, lado esquerdo e lado direito. O que se projetou mais lateralmente a massa do atlas são os processos transversos. E repare que forma uma sombra aqui em cima do dente. E essa sombra é referente ao arco anterior do atlas. Então aqui a gente já identificou algumas estruturas anatômicas. E aqui abaixo a gente vai ter parte de processo espinhoso, mais radiodenso no corpo se projetando lateralmente. A gente tem parte de pedículo. Toda a parte do corpo da segunda vértebra cervical. E o espaço que ficou entre as duas vértebras a gente chama de articulação atlantoaxial. Do atlas se articulando com o axe. Nessas três incidências de rotina eu coloquei essas cores para a imagem ficar mais didática. Facilitando a interpretação e consequentemente facilitando o seu entendimento. E daqui para frente a gente vai avaliar as incidências complementares. E aí eu não coloco mais corzinha. Isso já é para forçar a você identificar as estruturas anatômicas e diferenciá-las apenas se baseando em um bom contraste radiológico que é a questão dos tons de cinza. Então bati o olho em uma imagem. A gente vai identificar qual é o posicionamento. Então a gente passa parte lá do método PET. Posicionamento, estruturas anatômicas e técnicas. Então eu olho. Ah, o posicionamento está correto? Sim, é uma oblíquo de coluna cervical. Está bem posicionado. Todas as estruturas anatômicas da região cervical estão envolvidas na minha radiografia? Sim, eu não cortei nenhuma estrutura anatômica. E as técnicas? KV, MA e MAS foram bem aplicadas? Sim, eu consigo ter um bom contraste radiológico das estruturas anatômicas envolvidas nesta incidência. Então aqui em cima, toda a parte de base do crânio, a gente percebe que tem uma obliquidade das vértebras cervicais. Consigo visualizar a projeção da clavícula aqui embaixo. Primeiro e segundo arco costal, a gente visualizando. E esta obliquidade da coluna cervical, ela é muito importante para a gente avaliar isso aqui. As articulações zigo-apofisária e principalmente para o médico ter uma percepção dos forames de transição, que a gente chama de forame intervertebrais. Entre a articulação de duas vértebras, a gente tem a formação dos forames intervertebrais. E aqui do outro lado, onde aparecem essas pintinhas mais branquinhas, mais radiodensas, isso aqui faz parte do pedículo. Então a gente visualiza o pedículo, corpo, os forames intervertebrais e as articulações zigo-apofisárias. Toda coluna cervical faz parte de um estudo comparativo. Então a gente tem que avaliar a articulação do lado direito e a articulação do lado esquerdo. Então a gente visualiza dos dois lados as articulações e os forames intervertebrais. Então quando o médico solicita como complemento o estudo oblíquo da região cervical, a gente faz uma oblíquo à direita e uma oblíquo à esquerda. Lembrando que as oblíquas podem ser feitas uma oblíquo à anterior ou uma oblíquo à posterior. E a finalidade, o estudo das articulações zigo-apofisárias ou ziga-apofisárias e os forames intervertebrais. Então o médico quer avaliar a simetria da abertura dos forames intervertebrais. Então a gente visualiza toda a parte do lado direito e toda a parte do lado esquerdo nessas duas incidências complementares. As próximas duas incidências complementares é para a gente visualizar alinhamento e principalmente grau de mobilidade da região cervical. E a gente avalia isso através de um estudo dinâmico, um estudo funcional, aonde iremos solicitar para o paciente realizar uma movimentação com a cabeça o máximo que ele conseguir ir para trás e o máximo que ele conseguir ir para frente. Cabeça se projetando para trás, o paciente olhando para cima, a gente realiza uma incidência em extensão. Cabeça se projetando anteriormente, o paciente olhando para baixo, a gente realiza uma incidência em flexão. Então esse estudo funcional, para avaliar alinhamento, a curvatura da coluna cervical e ter uma informação de grau de mobilidade do paciente, a gente realiza esse estudo funcional em extensão e flexão. Repare, a gente no perfil, vamos avaliar o posicionamento, extensão correta, flexão correta. Professor, a flexão, o paciente não teria que abaixar mais a cabeça? Isso aqui é o grau de mobilidade do paciente decorrente a essa patologia que a gente já vai falar daqui a pouco. Então a mobilidade de flexão máxima da região cervical do paciente é essa. Mandíbula, nos dois posicionamentos a gente consegue visualizar. No flexão eu consigo visualizar a cabeça da mandíbula bonitinha aqui na ATM, na articulação temporomandibular. Na extensão eu também consigo visualizar a cabeça da mandíbula, primeira vértebra cervical, primeira vértebra cervical, segunda e segunda vértebra cervical, e aí eu consigo avaliar todas as outras vértebras cervicais nesta movimentação. E aí o problema do paciente está aqui, entre C5 e C6. Reparem que a gente tem uma diminuição do espaço intervertebral. Então eu avaliei posicionamento, avaliei as estruturas anatômicas, e por último a gente avalia a técnica, um bom contraste radiológico. Significa que o KV, o MA e o MAS foi aplicado corretamente para a realização dessas duas incidências. Mesmo eu não sabendo nada de patologia, quando eu olho uma imagem a gente começa a fazer muito comparativo entre as estruturas anatômicas para avaliar a simetria. Então reparem que aqui, entre C2 e C3, a gente tem um espaço entre as duas vértebras, entre os dois corpos vertebrais. Entre C3 e C4 eu tenho um espaço, entre C4 e C5 eu também tenho um espaço, entre C5 e C6 a diminuição desse espaço foi uma diminuição considerável. Então aqui o paciente tem uma patologia justamente nessa transição, e é justamente essa patologia que consequentemente diminui o grau de mobilidade da região cervical. Vamos falar um pouquinho dessa patologia. Então a gente tem o famoso bico de papagaio. O que é o bico de papagaio? Então eu tenho um corpo vertebral se articulando com outro corpo vertebral. O espaço entre os corpos vertebrais é ocupado pelo disco intervertebral, que serve aqui como amortecedor para a articulação dessas duas vértebras. E anteriormente a gente acaba tendo um pouquinho de deteriorização do contorno ou do bordo do corpo vertebral, tanto em parte inferior como em parte superior. Isso tecnicamente é chamado de osteófitos ou osteofitos marginais, e popularmente a gente chama de bico de papagaio, justamente por fazer esse formato do bico de papagaio. Então se você reparar, forma como se fosse um desenho realmente do bico de papagaio nesta região. Então popularmente tem esse nome. Na imagem, como que a gente visualiza esta alteração? Desta forma. Então eu tenho a movimentação em extensão e a movimentação em flexão. E agora evidenciando a articulação entre a quinta e a sexta vértebra cervical, a gente percebe uma diminuição significativa do espaço. Esclerose subcondral, que é essa diminuição, e meio que começa a fazer esse fusionamento entre os corpos vertebrais, formação dos osteofitos marginais, dando origem aqui ao popular bico de papagaio. Então eu vou colocar uma corzinha aqui. Se você reparar, parece realmente o desenho do bico de papagaio, e por isso que leva esse nome popularmente. Por que o paciente sente dor? Diminuição significativa do espaço, mas quando uma parte óssea começa a encostar na outra, é o que acaba desencadeando as dores. Vou mostrar aqui mais uma imagem para você. Então a gente tem aqui uma coluna em perfil, coluna cervical em perfil. Aí eu venho lá, o posicionamento está correto? Sim. Poderia melhorar? Claro que poderia. Fazendo um tracionamento do ombro para baixo, para a gente poder visualizar melhor esta transição. Mas se você pegar nessa imagem, você consegue ver bonitinho a primeira vértebra cervical, a segunda, os espaços intervertebrais, e a anatomia morfológica dos corpos estão preservadas. Eu consigo ver o corpo vertebral como se fosse um cubinho, um quadradinho. Então aqui, coluna cervical íntegra. Já nessa segunda imagem, olha como que muda, né? Eu consigo também visualizar, mas reparem que a gente já tem alguma alteração aqui nesta vértebra. Então a gente começa a contar de cima para baixo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vértebra do paciente. Com esta alteração. E aí quando a gente olha uma imagem, a gente basicamente faz três perguntas, né? Que incidência é? Ah, é uma incidência de coluna cervical em perfil. E através do método PET eu tenho condição, eu tenho uma sistematização para avaliar essa imagem. Então eu olho o posicionamento, se está correto ou não. Se as estruturas anatômicas solicitadas pelo médico estão incluídas no meu exame e eu consigo identificá-las e visualizá-las com precisão. E por último, a técnica KVMA e MAS. Então a incidência é perfil. Já avaliei todas as questões se baseando no método PET. O que mais? A anatomia está normal? Da primeira imagem, sim. Da segunda imagem, a gente tem a alteração. E o que está de anormal na imagem? A gente vê a deterioração da parte inferior do corpo vertebral de C5, formação de osteófitos marginais. Eu tenho uma coluna retificada, não tem mais a curvatura, a lordose aqui na região cervical. Então tudo isso eu vou avaliando desta forma. Deixa eu só citar aqui para vocês. Então na clínica o paciente relatava cervicobraquialgia ou cervicalgia. Cervicobraquialgia ou cervicalgia. Cervicalgia, uma dor localizada na região cervical. Cervicobraquialgia, dor em região cervical irradiando para um dos membros superiores ou para ambos os membros superiores, ok? Então vamos pegar essa imagem que está alterada e vamos avaliar ela detalhadamente aqui em cima de quatro tópicos. Então eu coloco a imagem para vocês. A resposta a essa patologia, o paciente tem uma discopatia degenerativa. A gente repara essa discopatia degenerativa por uma diminuição significativa do espaço intervertebral entre C5 e C6. Aí teremos aqui uma perda da curvatura lordose. Então a coluna do paciente já está assumindo o aspecto de coluna retificada. Ela fica retinha e não tem mais a curvatura normal. O que mais a gente consegue perceber? Um pensamento do espaço discal entre C5 e C6, principalmente na parte posterior. A gente tem a formação do bico de papagaio, degeneração aqui da estrutura anatômica do corpo vertebral, principalmente das bordas do corpo vertebral. Osteófitos marginais, bico de papagaio. E por último, quando a gente tem esse achatamento, a gente chama disso aqui de esclerose subcondral. Então toda faceta de um corpo vertebral vai se deteriorando. E aí a gente chama esta alteração patológica como esclerose subcondral. Aula relativamente simples. Passei algumas dicas. Espero que você tenha gostado. Então, como eu havia falado, neste mês de novembro, todos os dias estaremos com uma aula nova, com um professor convidado, alguns amigos contribuindo nesta ação do mês de novembro. Em comemoração ao mês da radiologia, quem ganha é você. Então a gente está fazendo essa ação chamada Maratona Radiologia do Bem. Espero que você tenha gostado da primeira aula. É uma aula relativamente simples, mas que eu passei aqui de uma forma bem rápida, simples e didática para vocês. Algumas dicas para a gente avaliar a coluna cervical. Quais são os posicionamentos de rotina. Os quatro principais posicionamentos complementares, que são as oblíquas e o estudo funcional, inflexão e extensão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. É importante para que a gente alcance mais pessoas. Deixe um comentário aí também, uma crítica, uma sugestão, para que a gente possa melhorar a qualidade dessas aulas. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, compartilhe o nosso canal também com algum colega e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e aproveitei todo o conteúdo que vai ser passado no mês de novembro. Então amanhã a gente tem outra aula aí. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e sucesso. Valeu!